O cliente entra na sua loja procurando um produto que tenha muito brilho e uma maior durabilidade e que ali, beleza e proteção, seja no segmento de decoração ou envelopamento automotivo. Esse produto é o nosso Gold Protect Gloss. Essa linha é comercializada em bobinas de 1,40x25 e também disponível na opção Black Piano com 1,52x25 metros. Esse produto é vendido em diversas opções de cores e ideais para envelopamento automotivo, envelopamento total ou personalização de imóveis e ambientes. Esse produto possui filme de proteção que ajuda num ótimo deslize da espátula e protege a película de possíveis arranhões durante a instalação. Antes de fazer o acabamento ou aquecer o produto utilizando soprador, remova a película transparente de proteção. Outro ponto é, não utilize o soprador direcionado a um único ponto utilizando o filme transparente de proteção. E por fim, em partes que ainda possuem o filme de proteção, não utilize o soprador térmico acima de 70 graus Celsius. Para saber mais sobre esse produto, acesse o nosso site e baixe agora o boletim comercial. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.